A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a PEC dos Precatórios, que é a principal proposta do governo para bancar o Auxílio Brasil. Com essa aprovação na CCJ do Senado, a medida vai para o plenário da Casa para ser aprovada. Se os senadores aprovarem em plenário as mudanças que foram propostas pelo relator Fernando Bezerra, o texto volta para a Câmara. Já que as alterações não foram aprovadas, essa PEC vai precisar da sanção do presidente Bolsonaro. A equipe econômica do governo federal planeja abrir um espaço de 106 bilhões de reais, caso a PEC seja aprovada. Isso ajudaria a bancar o Auxílio Brasil, o programa criado para substituir o Bolsa Família. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador. A Fazenda News está na área. Informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Chega mais que está começando o Geek Record News. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.